Se ela não te faz bem Eu prometo te amar Prometo te fazer sorrir Eu prometo que você Não vai querer largar de mim É amor, é paixão O que tenho dentro do coração É amor, é paixão E de você não abro mão Eu vou te fazer cantar Passeando de mãos dadas Se for preciso eu vou gritar Para o mundo quanto eu quero Contigo ficar Pra sempre Te amar como ninguém mais amou E te fazer o homem mais feliz E te dar o que você sempre quis Com você Eu vou Caminhando até chegar em Paris E a gente Juntinhos Finalmente Viveremos felizes Viveremos felizes Viveremos felizes Eu니까 Eu não sei Eu não sei Quero ver Esbola